E aí família, tudo verde? Será que dá pra usar esse termo hoje? Confesso que estou muito chateada ainda pelo que aconteceu nesse final de semana, mas tem informações e tem muita coisa pra gente falar aqui, então fiquem comigo até o final, não vai embora desse vídeo. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo One Flutebol, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece com o seu clube do coração e gente, começou a bundesliga gente! E você pode assistir no aplicativo do One Flutebol totalmente de graça, o jogo ao vivo ali, então você não vai perder essa oportunidade, né? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do aplicativo pra você baixar, tem pra Android, tem pra iOS, como eu falei, é totalmente gratuito. Belezinha? Então já aproveita que você chegou aqui nesse vídeo, já vai deixando o like aqui, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também pra você não perder nada do que eu posso, nenhum pós-jogo, a gente corneta quando tem que cornetar, elogia quando tem que elogiar e vamos lá que tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Ontem eu acabei nem aparecendo por aqui, porque não tinha muito o que se falar, eu ia ficar aqui enchendo linguiça, ainda mais depois de ter visto o Atlético vencendo, né? E tirando o Palmeiras da liderança, eu fiquei chateada, nem sabia o que dizer pra vocês, porque o Palmeiras só dependia dele. O Palmeiras só dependia dele, o Palmeiras tinha que vencer. Então assim, eu vou ficar aí torcendo pro outro perder, se o Palmeiras dependia dele, cara, é lógico, a gente dá aquela secada básica, mas era o Palmeiras ter feito a lição de casa, não fez? Aí não adianta ficar esperando o amiguinho perder, não é? Infelizmente. Então vamos lá, amanhã, jogo importante contra o São Paulo, gente. Primeiro jogo aí da Libertadores, né? Depois o jogo de volta no Allianz Parque. E o Palmeiras entra muito pressionado, muito mais do que o São Paulo, infelizmente, mas é. Eu sei que vai ter muita gente falando aqui, mas pelo amor de Deus, o Palmeiras perdeu agora, tava numa sequência bacana, eu sei, gente, mas o torcedor vive momento. Infelizmente é assim no futebol. Eu estou falando aqui como torcedora do Palmeiras, mas se tem torcedores de outros clubes me acompanhando, sabe como funciona, né? A gente quer resultado, a gente quer ver o Palmeiras pra frente, vencendo e tal. E o Palmeiras vai entrar pressionado porque perdeu a liderança e o São Paulo vem de vitória. O São Paulo saiu ali da zona de rebaixamento, então, né, estão num gás. Mas nada que o Palmeiras precise se assustar. O Palmeiras precisa entender que é o São Paulo, tudo bem a gente tá dois anos sem vencer, né, eles, mas uma hora as coisas vão mudar. O Palmeiras precisa se impor porque o Palmeiras tem time pra isso. Inclusive, sobre o Palmeiras ter time pra isso, uma boa notícia é que amanhã o Palmeiras, né, o Abel, vai ter o elenco completo à disposição dele. Até o retorno mesmo do Gabriel Menino, que foi utilizado bem pouco ali nas Olimpíadas, mas é uma opção pro Abel. Se quiser colocar o Gabriel Menino de lateral direito, se não tiver gostando, né, de Marcos Rocha, de Mike, pode utilizar o Gabriel Menino. É uma opção pro Abel. Então, assim, o Abel amanhã tem o elenco todo na mão. Só também não pode fazer cagada, porque eu muito falei aqui no pós-jogo que ele entrou com o time errado e ainda fez substituições erradas. Não adianta também ter o time todo à disposição e fazer cagadas. Eu tava lendo os comentários do pós-jogo, a torcida tá revoltada com o Abel, né, xingando, pedindo saída. Eu entendo o torcedor ter, né, se revoltado com tudo isso. Mas vamos dar esse voto de confiança aí pra que ele tenha entendido como é jogar contra o São Paulo e assim, né, entrar, escalar um time ok e não fazer cagada nas substituições. E não ficar esperando o São Paulo, não, porque o Palmeiras tem time pra ir pra cima, né, o Palmeiras tem time pra buscar o jogo ali e eu espero que o Palmeiras vença. No máximo, estourando, eu aceito um empate pra gente decidir em casa. No máximo. Mas uma derrota, eu não quero nem pensar. Outra informação aí, que inclusive foi revelada pelo Fernando Diniz, né, que o Palmeiras já teve interesse no Caio Jorge, que hoje joga na Juventus, mas também já teve interesse do Milan, do Benfica, enfim, do Palmeiras também. O Palmeiras em mercado, né, pra fazer contratações, sempre dorme. A gente questiona isso o tempo todo. Até eu fiquei aqui abismada, infeliz, que o Palmeiras fez duas contratações rápidas, de dois laterais esquerdos. Então, assim, eu até me surpreendeu, né, eu comentei com vocês, falei, o Anderson Barros me surpreendeu. Mas o Palmeiras já teve interesse no Caio Jorge. Se interessou pelo Caio Jorge, tudo deixou passar essa contratação e trouxe quem? De volta. O Davidson ou o Borja, né, é complicado. Porque era uma oportunidade ali, porque a gente sabe que, inclusive o Diniz comenta, que depois que perdeu o Caio Jorge, o Santos, caiu a qualidade do Santos, né, que era um jogador que fazia diferença. E eu lembro de ter muito torcedor do Palmeiras pedindo ele na época aqui, né, mas mais um que o Palmeiras ali, ah, teve interesse, bobeou, bobeou e não trouxe. Assim como um outro jogador que eu vou citar agora aqui pra vocês. Eu avisei. Olha, gente, desde 2017 que eu falo desse jogador, tá? Já era pra ter feito esse vídeo, mas eu tava esperando, né, que é o Hulk. Eu tava esperando ele ter uma sequência no Atlético pra não falar besteira, né, porque às vezes o jogador explode aqui e depois cai de rendimento, não liga pra nada. Mas desde 2017, eu fui um dos primeiros canais aqui da mídia palestrina, pra quem me acompanha desde o começo do canal, a pedir o Hulk. E fui muito criticada por isso. Porque o torcedor comentava e falava que ele era gordo, que ele ia chegar aqui e ia mamar na teta do Palmeiras só, só sugar o dinheiro, não ia fazer nada. Eu sempre falei, gente, o Hulk tem qualidade, o Hulk faz gols, o Hulk bate bem em falta. Tá lá, matando, se matando de fazer gol. No Atlético, né, e o Palmeiras, eu soube de informação, inclusive, de gente de dentro do Palmeiras não contratou o Hulk, porque todo ano era novela. O que vem agora? E ele sempre deixou claro que tinha vontade de estar no Palmeiras, né, por ser palmeirense, enfim. E eu sei, inclusive, de gente da família dele que queria, tá, que ele estivesse no Palmeiras. Só que eu fiquei sabendo, tá, de informação lá de dentro do Palmeiras, por que o Palmeiras não contratou o Hulk lá atrás? Porque o Palmeiras tava passando ali pela fase final da Libertadores. E o Hulk tava querendo decidir o seu destino. E aí o Palmeiras pediu pra esperar. Eu, isso aí já é um achômetro, eu acho que o Palmeiras, né, queria fazer o quê? Se o Palmeiras vence a Libertadores, tá ok, a torcida tá feliz, não precisa fazer uma contratação de peso. se o Palmeiras perde, putz, eu vou investir no Hulk, né, porque vai calar, passar um melzinho na boca do torcedor. Só que foi tarde, porque o Atlético correu e contratou o Hulk. Errado o Palmeiras, que poderia, tudo bem, nós estamos passando por uma fase, né, de finais, é lógico, nós temos que focar nas finais, mas poderia ter feito um contrato ali, boca a boca, com o Hulk, olha o Hulk, vamos fazer, espera, deixa a gente passar aí, essa, esse, essas fases decisivas, e a gente faz um contrato, a gente quer muito você. Eu do Palmeiras, simplesmente falou pro jogador, espera aí, ah, espera aí, chegou uma proposta, boa, ele pegou e foi, e tá se matando de fazer gols lá, gente. Eu sei que vai ter gente criticando aqui, ah, você tá pagando pau pro cara que joga, não, é um cara que eu pedia no Palmeiras, e que faz a diferença. Se tivesse aqui hoje, você não tava sofrendo, quando você vê o Davidson, dominando uma bola, tá? E eu não tô aqui, é, fazendo, ah, você tá fazendo graça, porque a gente acabou, só porque a gente perdeu um jogo, não funciona assim. Eu conheço, e você, torcedor que tá me assistindo, conhece muito bem, cada jogador que joga ali no Palmeiras. O psicológico deles, gente, o Palmeiras não funciona, jogando pressionado. A gente venceu o Copa do Brasil, o Libertadores, graças aos meninos da base, né, que fizeram muito aí pelo Palmeiras. O Scarpa em vários jogos sumiu, agora que o Scarpa tá bem, eu estou falando isso o ano passado, viu gente, o ano passado, essa temporada do Scarpa tá sensacional. O Veiga oscila bastante, mas mesmo assim, na Copa do Brasil, jogou pra caramba. Nós tivemos o Breno fazendo o gol do título aí, o cara que veio lá da Série B, o Rony, né, que a torcida, é, a torcida, não, não colocava toda a expectativa no Rony, e o Rony jogou muito bem, foi o cara da Libertadores, também, ajudou o Palmeiras com vários gols. É, os jogadores que já estavam aqui no Palmeiras, é, a lógica, coletivamente, vencemos, eu não estou reclamando não, pelo amor de Deus, não me entendam errado, gente. O que eu quero dizer é que, sob pressão, o Palmeiras não funciona, e esse é o meu medo. É o único medo que eu tenho. Eu sei que o Palmeiras tem qualidade pra jogar, de igual pra igual com o São Paulo, até, em alguns, em alguns setores ali, até superior, né, até, até melhor, é, mas basta querer, basta querer. Então, assim, eu queria trazer nesse vídeo aqui, a informação que o Diniz falou sobre o Caio Jorge, né, que o Palmeiras teve interesse nesse jogador, aproveitar a deixa pra falar do Hulk, que é um jogador que quem me acompanha sabe quantas vezes eu pedi o Hulk aqui no Palmeiras, e ele foi o responsável por fazer o gol ontem, que tirou a gente da, da liderança, tá, e é um assunto que a gente não pode deixar de falar não, porque quando eu comentei aqui eu fui muito criticada, mas eu tinha razão, não tinha? Enfim, não adianta agora chorar o leite e derramar o leite também, foi, passou, enfim, é isso. Né, gente, comentar um pouquinho, porque amanhã tem decisão, se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde aqui pra atualizar vocês. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, era um vídeo mais pra gente trocar uma ideia mesmo, né, eu quero saber muito a sua opinião, o vídeo assim a gente traz pra saber a opinião de vocês. Opinião, vocês queriam um Hulk aqui no Palmeiras? Também, tanto quanto eu? Vocês queriam o Caio Jorge? Né, vocês já cogitaram o Caio Jorge aqui no Palmeiras? Deixe a opinião. E amanhã? De quanto será que o Palmeiras vence? Vamos assim, não vem dar gol pra adversário não, viu? Tamo junto família, um beijo, um abraço, até mais, e avante, falei! Tchau!